O que foi, Gleice? Você tá reclamando por quê? Não, eu tô na minha casa, tá meu filho, minha esposa, maratonando o canal do Xande. Ué, mas então é mal, hein? Vendo os shows, os bastidores, eu falei, não, agora acabou o mundo, eu tô lá, vejo o Xande. Tô aqui, gravo, ainda tem que gravar comigo ainda. Ainda tem que gravar com o Ed, entendeu? Alô, Zezidonito! Alô, Zezidonito! Nos vemos daqui a pouco, safado sem vergonha. E aí, gurizada, eu sou o Xande Gomes e sejam bem-vindos a mais um vídeo pra esse excelentíssimo canal, beleza? Pra quem não me conhece, sou músico-percussonista, atualmente trabalhando com o Bruno Marrone. A situação é o seguinte, estamos aqui já de saideira, pra quem viu o vídeo de ontem, vocês estão sabendo que a gente tá na estrada aqui nessa loucura toda. Então a gente tá saindo aqui do hotel e indo para o show de Cristianópolis, se eu não me engano, é 800km de satelar. Então vai dar pra dar uma descansadinha no busão, dormir, porque isso eu gosto. Adoro o busão, eu gosto do busão. Busão é bom quando a gente tá viajando entre os shows. Pra quem não sabe o que é legal. Quando a gente tá viajando entre os shows, é bom ir de busão porque a gente descansa. Porque quando é avião, a gente não dorme nada, não descansa nada, porque essa parada de aéreo é muito ruim de fazer. O aéreo só é bom quando a gente tá indo tocar, quando a gente melhor ainda se tá voltando pra casa. Eu não passei por isso ainda, só de vez em quando que eu te pago do meu bolso e vou de dar pra casa. Até porque a saída é de São Paulo. Então, às vezes eu fico em São Paulo, às vezes eu fico no Rio Grande do Sul, às vezes eu fico em Minas Gerais, nômade totalmente, praticamente um cigano. Beleza? Mas todo mundo sabe aqui que eu sou gaúcho, atualmente fico lá, baseado na minha família lá, gosto de ficar um pouquinho mais perto. Viver nesse momento, eu já fiquei 10 anos morando fora, na minha terra, e agora eu tô curtindo esse momento de ficar um pouquinho com eles lá, que é importante. Beleza? Então é isso, vou arrumar minhas coisas aqui, tá uma bagunça, e a gente volta a conversar na saideira lá. Ô, gurizada, tamo aqui já. Agora a gente vai pra Cristianópolis. Vamos dar uma descansada, no busão. Dá pra dar uma descansada. galera aí que vem acompanhando, só agradecer mesmo. Preciso também agradecer aqui os meus patrocinadores, cara, que está sendo muito massa, porque quando a galera começa a acreditar no trampo da gente assim, aí é que o bagulho está ficando diferente mesmo. Beleza? Obrigado a todo mundo aí do Clube da Percussão, New Groove. Mais uma vez falando, Clube da Percussão, www.clubedapercussão.com.br, cupom XAND5, precisou comprar somente Percussão Bandeira. Cara, até instrumento da LP também, entra lá, vocês conseguem comprar. Com desconto, XAND5, fechou? Cara, vou falar um negócio pra vocês dois, bicho. Cara, peraí, eu já cansei de você também, cara. Hã? Eu já cansei de você, é igual dormir, cara. Cansou de mim, cara? Mas tu mal me vê, um vagabundo. Ô, precisa de uma tomada, velho, botar pra carregar a minha câmera. Bora? Agiliza, filho. Não, tem só isso aí. Hã? Lá em cima, tem tomada. Ai, amostradinho. Agora você tá chique, agora você tá aqui. Essa aqui, ó, não tem meu nome aqui. Vai que o Cabeça Branca aqui gosta, que ele te corre daqui. Ele já não é muito. Ele tá quase correndo o Danilo, porque o Danilo tá pegando o pole, mano. Respeita, pão peidar, pão peidar, Danilo. Não manda nada aqui dentro, não. Tiago manda nada aqui dentro, cada um no seu lugar. Vamos respeitar, não é não? Só tirar isso aqui no editor, quero que se foda tudo, c****. Pô, tá? Boa viagem pra vocês. Pra nós, né, meu amigo? Tá, é nóis. Beijo com Deus. Até amanhã. Até amanhã. Gurizada, chegamos aqui no hotel já. Cara, o hotel é na beira da estrada, vocês viram aí umas imagens, né? Agora eu vou mostrar ali no posto, depois vai eles aí, ó. E aí, é? Ué? Vem cá, ô calango velho, parece um calango velho, parece um calango, cara. Ó, magro, ó, ibex, é o calango velho, ó. Que isso, ai calango, o calango é brabo, os calanguinhos é brabo, sabe? É valente. É, é calango valente. O restaurante é um, aí, ó. Ai, ó, ai, 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 não dá pra falar. Não, mas aqui os motores são top, viu? Ah, claro. A gente tenta, né? Aqui, eu acho que, quando a gente for pros Estados Unidos, a gente não vai de avião, a gente vai num ônibus mesmo, que chega mais rápido. É? Eu acho. Emerson, beijo, vamos almoçar? Vou já. Então tá bom. Vou esperar o meu parceiro ali, que ele vem ali. Ah, tá. Então tá bom. Velhinho, rebolamento de queixo? Rebolamento de queixo agora. Então tá bom. Fim de se ver lá. Boa, aí, ó. Eles voltando, tudo jiboiano, ó. Ih, beleza. Vovô, o que se comprar duas águas, só pra se enganar. Porque aqui é mesmo, é marshmallow na veia. Aí, ó. Ih, beleza. E o dia tá bonito, hein? Olha o sol, velho. Olha o céu, cara, que bonito. Os caras vão lá no meu quarto, velho. Me encher meu saco, pra sair pra comer, velho. Vou ficar enchendo meu saco. Eu não chamei ninguém pra comer nada, gente pra tomar um cafezinho. Deixa eu virar aqui que tá estourando a luz. Eu chamei pra tomar um cafezinho. Tomar café pra acordar. Pra acordar, pra voltar a trabalhar, meu irmão. Ô, gurizada, viemos tomar um café e ficamos até a janta. Meu Deus aí, eles aí, Tudo aí pagando, o que consumiram, porque nós não aguentamos voltar pro hotel. Ficamos aqui resenhando, até a jantar. Meu Deus do céu. Agora eu vou lá pro quarto lá e... Olha aí, olha aí, fala alguma coisa aí, Luiz. É, mais uma vez, pra tomar um café e... Jantamos. Eu comendo igual o boi, já. Daqui a pouco é só levar pro abate, eu tô... Ai, meu Deus do céu, cara. Como é que faz, bicho? Galera, é isso. Chegar ali agora, eu já vou começar a me ajeitar, pra me arrumar, pra ir pro show. Volto a conversar com vocês já, depois disso aí. Curizada, é o seguinte, já cheguei aqui, ó. Já tamo aqui, já no palco. Vou pegar a mochila aqui. E vai começar o show já, tá? Então é isso. Acompanha os trechinhos do show aí. E aí. E aí. E aí. Por hoje é só pessoal, terminamos por aqui, show em Cristianópolis, e daqui a pouco, se vocês conferiram as imagens, é porque eu mandei, se não conferiram é porque eu ratiei o chão. Mas as imagens vão estar rolando. É, viu só? Já montei ele já pra falar, pra resolver aqui que vai ter as imagens pra vocês. Então é nóis, vamos conversar lá no hotel. Fui! E aí gurizada, é, já chegamos aqui no hotel, já me arrumei, já tá tudo certo, arrumei a mala aqui. E, cara, o show hoje foi rápido, deu algum beola lá de tempo e o show foi rapidinho, uma hora e quinta. Mas é isso, mais uma vez aqui, passando pra agradecer a vocês todos que vêm acompanhando. Não reparem na minha cara de cansado, já estamos aqui indo pro terceiro show da semana, são cinco essa semana. Só agradecer a vocês todos aí por estarem acompanhando. Claro, pra passar aqui também agradecer os meus patrocinadores, que estão apoiando aqui no canal. O www.clubodapercussão.com.br Arroba.clubodapercussão.br também, que é a mesma empresa, que tem o site, o Instagram. E o meu cupom, né, que eles disponibilizam lá, XAND5. Se você comprar instrumento de percussão, tem lá. Beleza? Outra coisa, New Groove. Esse é uma parceria agora que a gente tá fechando por último, que logo, logo vai ter cupom também. Claro, eu não podia deixar de agradecer a Zeus, Sonotec. Também os pratos Zeus. A Sonotec lá, do Norton. Agradecer a todo mundo que vem acompanhando, beleza? Então, mais uma vez, deixe seu like, compartilha. A gente se vê aí no próximo vídeo. Espero que vocês estejam gostando, beleza? É nóis então. Até o próximo vídeo. Falou, fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho